Salve, salve, família! Aqui com vocês é o Flávia de Paradise, galera! Vamos para o Paradise e responde 3! Eu tô empolgado. E você? Fui! Salve, salve, família! Aqui com vocês é o Flávia de Paradise. Bom, galera, e a nossa primeira pergunta é a pergunta do Lucas Klem. Ele perguntou assim, ó. Tem vontade de ir na Batalha do Tanque ou na Batalha do Museu? Mano, eu tenho muita vontade de ir, cara. Um dia, um dia, eu terei condição de ter uma câmera e terei condição de comprar passagem pra me cobrir e fazer a react de uma Batalha do Museu. Lá mesmo no lugar e fazer uma react de uma Batalha do Tanque lá mesmo no lugar. E, tipo assim, no dia que isso acontecer, cara, vai ser meu auge, assim, no que eu faço de rosa. Tipo assim, esse sonho de poder estar vendo os caras ao vivo vai ser realizado se Deus quiser, né? Vamos trampar pra isso. Vai lá pela pergunta, brother. Vamos pra próxima pergunta. A pergunta do nosso brother Diego Pereira Andrade. E eu perguntou assim. Eu sempre falo Diego, né, velho? É Digo, mano. Vamos pra pergunta. Qual foi a batalha mais engraçada que você já viu? Mano, a batalha que eu mais ri. Mas, tipo assim, eu achei engraçado, mas mesmo assim eu fiquei impressionado. Foi a do Johnny contra o Vulto. Contra o Vulto Santiago. Mano, o que que é isso, mano? Eu fiz, eu fiz o Top 5, essa semana da... O Top 5, 2, dos maiores Fatalities pra mim. E essa batalha levou o prêmio do Fatality mais cabuloso que já existiu pro Paranáte. E, velho, dá uma olhada lá pra você ver. Até o Cifa ficou impressionado. Tava rimando o Johnny, o Rocha e o Nego Drama. E, de repente, o Vulto pega o microfone e vira uma coisa que... Sensacional! Vamos pra próxima pergunta. É... Kawano Souza, salve, salve, mano. Paranáte! Quem do Tank merece ganhar o Nacional 16? E por que sempre só usando essa toca? Então, galera. Bom, do Tank, eu acho que... Mano, tem quatro ali que eu vou falar com você. Que tá numa ascendência grande ali. Que seria o Good Poker. Com certeza. Eu não sei se o Orocha vai participar, mas participar, você já sabe. O Johnny. Apesar dos pesares, o cara é uma louca é brava. E o Pelé. Os quatro? Qualquer um dos quatro? Se for pro Nacional, meu brother. Eu acho que o único estado que poderia bater de frente, assim, no nível é o DF. Mas, eu vou falar com você. Esses quatro, pra mim, se for pro Nacional... Vamos pro próximo! Cristian Gabriel, salve, salve, mano. E parabéns de novo. Ele perguntou assim... Quais MCs de DF, BH e RJ você quer ver no Nacional? Finalmente, uma pergunta séria. Idiosa. Mano, ó. Do DF, que eu gostaria de ver no Nacional, é o BMO. Porque, além do moleque ser super novo, velho. O moleque é apenão demais. Eu queria ver ele ir no Nacional e bater naqueles coroas, tudo, mano. Moleque. Pessoal. Que isso? Eu acho que... É... 99,9% de todo mundo que é inscrito no canal, fraga o BMO. Mas, se você que não conhece o BMO, digita MC BMO aí. Na box do YouTube. Você vai ficar de cara, mano. O DF, meu parceiro BMO, aquele abraço. Salve, salve, irmão. Vamos agora para o de BH. De BH, mano. Mano, de BH. Eu queria que o Crisinho tivesse a oportunidade. Ano passado ele perdeu pra Clara. E eu queria que o Crisinho tivesse a oportunidade. O maluco é fenomenal. E eu queria que eu tivesse a oportunidade de que o Orochi fosse de novo. Que é pra gente de BH. Quem sabe sabe. É, agora eu dou o RJ. Eu já falei. DF. É. Do RJ eu respondi na última outra pergunta. Mas eu vou falar de novo. Eu vou escolher só um. Pode ser? É, o Orochi não tá batalhando mais. Então eu gostaria do Budi Poker lá. Gostaria de ver o que ele faria lá. Porque o Budi Poker tá ó. Você sabe. Ano passado que ele tava ó. Era o Orochi. Esse ano ó. Budi Poker. Vamos pra próxima. Dudu Rodrigues. São duas perguntas. A primeira pergunta eu vou responder agora. Aí. Não sei se você tá acompanhando. Mas desses novos MCs no tanque. Tipo Almirante, Yang, Asi, entre outros. Quem você acha que tem mais futuro? Salve, salve Dudu. Salve, salve pro seu irmão. O Henry. Cê saiu, mano. O irmão do Dudu é eu. Só que o menor. Vamos responder, mano. Da nova geração do tanque. Eu acho que o MC Almirante é o mais apelão de todos. Ele chegou na final. Na última batalha. Almirante. Ó. Vai lá pra você. Vai vir coisa boa, filho. Almirante é apelão. Ele tá só crescendo. Tá só crescendo. Dá a asa, mano. Dá a asa. Almirante pra mim. Disparado melhor da nova geração do tanque. Agora outra pergunta dele foi assim. Mano, cê acha que alguns nascem com o dom de rimar? Mano, eu acho sim, véi. Que a pessoa pode nascer com o dom de rimar. É, eu vou dar um exemplo aqui pra você. É, tipo assim. Você pode aprender a tocar um violão. Tô ligado. Mas você vai ficar realmente muito bom. Se você tiver o dom pra tocar o violão. Porque várias pessoas podem aprender a tocar o violão. Mas são poucas que vão sobressair. Tá ligado? É. É isso aí na música. É isso aí na vida, cara. Tipo assim. É. Qualquer coisa que você fazer. É igual no YouTube. Ó, um exemplo. Se você tiver o dom de cativar as pessoas. Com o que você é. Com o que você é realmente. Tá ligado? Se você tiver o dom de fazer a coisa bem feita. Se você, sabe, véi. Você vai ser recompensado. Você vai conseguir prender a atenção das pessoas. Entendeu? Tudo questão de dom, véi. Eu acredito sim, dom. É, dom de rimar. A rima você pode aprender treinando. Você pode ficar bom treinando. Mas você só vai sobressair se você tiver o dom. Tá ligado? É igual a questão do Orochi. E de tantos outros MCs que batalham. Que rimam. Mas não alcançam voos muito altos. Porque eles não tem realmente o dom. Eles tem muito treino. Mas, sabe. Então vamos para a próxima pergunta. Dedé Araújo. Você acha que se o Orochi estivesse batalhando. Ele iria para o Nacional 2016? Eu tenho certeza absoluta. As possibilidades são muito grandes. Mas eu acho, mano. Que ele vai fazer as eliminatórias para o Nacional. E se ele fizer, vai passar. E se ele passar. A gente já viu esse filme. O papapá se pergunta. Dedé Araújo de novo. Você gostaria que seu canal chegasse a quantos inscritos até o final do ano? Mano. Eu gostaria que meu canal chegasse a mil inscritos até o final do ano. Tipo assim. Quando eu fiz o canal, mano. Eu. Eu. Tipo assim. Eu lancei um vídeo. É. De React. Há muito tempo. Acho que dois meses. Três meses atrás. Não sei. E deixei lá. O primeiro vídeo de React. Aí passou um mês. Pouquinho. Aí eu fui olhar. Sem pretensão nenhuma. E tal. Mano. Eu tinha. Acho que. Duzentos e poucos. Viu. Cento e tantos vídeos. Aí eu falei. Mano. Não nem divulguei. Cara. E parece que a galera gostou. Aí eu falei. Mano. Eu tenho um sonho. Você quer saber. Eu vou atrás. Eu tenho um sonho de poder. Eu amo o Rap. Cara. Eu tenho um sonho de ajudar o Rap. De alguma maneira. E mano. Você sabe que eu não sou muito bom. Então. Mano. Mas vocês. Só sabem de uma coisa. O Paradise canta. O Paradise toca violão. O Paradise toca piano. O Paradise toca guitarra. Toca cavaquinho. Toca baixo. Toca violino. O Paradise toca coisa demais. Só não para que isso que você pensou. Não preciso. É uma pinta de galã no cabelada. Mas. Deixa eu ver. Que até me menti na pergunta aqui. Mas é mano. É. Eu acho. Que até o final do ano. A gente consegue chegar a mil inscritos. Cara. Imagina. Eu fico pensando comigo. Mano. 500 inscritos. Coloca 500 inscritos em uma quadra de escola. Mano. É gente demais. Que gosta do seu trampo. Cara. É um reconhecimento muito foda. E você vai sentindo a responsa. Do que você está postando na internet. Porque você está falando. Para pessoas de várias idades. Vários pensamentos. Então você tem que. Sabe. Mas isso é muito bom. É muito gratificante. Cara. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no. Meu Deus. Vamos para a próxima pergunta. Mil inscritos em. Final do ano. Nois. Para. Para. Dede Araújo. Para você. Qual o melhor MC de gastação do Brasil? Orochi. Eu sou MC Arash. Não gostou. Você está no posto. Nasceu na zona norte. Com a camisa da classe. Mano. Mas deu uma porrada demais. Cara. Tem uns MCs até novos. Que vocês colocaram. É. Lá na. No comentário do Paradise Responde. 3. Eu acho. É. Que eu não vi ainda. Mas até agora eu também não vi. E nem vou ver. Eu vou esperar vocês mandarem. Pedido de react dele. Para me ver a primeira vez com vocês. Para ver se os caras é bom mesmo. Mas tem 2B. Tem Virubiru. Tem Naui. Tem cara demais. Mano. O Crisinho. Mano. Só tem fé. Ela esquisita. Mas para mim. Orochi. E depois. Graças. Vamos para a próxima. Rony Vasco Santos. Salve. Salve. Mano. Está com nós. No começo do canal. Fechamento certo. Fortalece. Mano. Se você pudesse escolher um MC para a sua primeira batalha. Qual você escolheria? Salve. 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 Mano. Eu escolheria um MC BMO. Eu escolheria um MC BMO. Além dele ser meu brother. Meu parça. É. Fechamento. Mano. É. Tipo assim. O cara é apelão. Se você atacar ele. Ele vai dar uma resposta 50 milhões de vezes mais foda. E imagina o Paradise rimando. Com essa cabeça loica do Paradise. O cara mais longe do YouTube. Eu ia atacar ele. Ele ia me atacar mais alto. E eu ia na loucura atacar mais alto. Imagina o nível da gastação que essa batalha ia chegar. Mano. Eu estou treinando para isso. Vamos para Cássio. Vitor Hugo. Salve. Salve. Quem você prefere? Vinição ou Crisinho? Vinição. Não que o Crisinho não seja monstro. Mas. Mano. Depois vocês olham as batalhas do Vinição. Puta que na merda. É um dos melhores que já teve. O cara é lento. O cara é cabuloso. É. Vamos para a próxima. Douglas João Corman. Responde. Qual MC do RJ você acha o melhor na atualidade? Mano. O melhor na atualidade para mim. Que está batalhando. É o Bootie Poke. Mas eu sei. Não que ele seja o melhor. Mas é que ele está no momento melhor. O Bootie Poke para mim. Se ele fosse para o Nacional agora. Ele levava tranquilo. Tomara que ele mantenha o nível até o final do ano. Que ele possa disputar. E tal. E que ele consiga passar. Para ele representar. Porque eu estou muito curioso. De ver o que ele arrumar no Nacional. Porque ele tem talento pra caramba. Mano. Ele é um cara que. Sabe jogar pra terra. E tal. Os caras animados. Eu curto o estilo dele. O Bootie Poke é fera. E bom galera. Esse foi o nosso Paradise Responde. Galera. Se vocês quiserem me fazer perguntas. Deixe no comentário. Não precisa ser só desse vídeo não. De qualquer vídeo. Hashtag responde a sua pergunta. Mas enche de perguntas. Enche de perguntas. Se eu posso mano. Enche de like também esse negócio mano. Enche de perguntas. Que eu muito mais cara. Fazer o Paradise Responde. Porque além de vocês aparecerem. E vocês participarem. A gente troca uma ideia. Eu também troco uma ideia. De quando eu arrumar uma câmera. É. Eu fazer o Paradise Responde. Mas ao vivo. Tá ligado. A gente marca um horário na live. Pra eles fazerem uma live. Aí a gente começa. E tal. Vocês pegam um todinho. Pega um todinho. Pega um biscoito. Uma bolacha. Dependendo de onde você mora. Ensina. Vai pro PC. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Eu vou me pegar um minhote. E. E. Paradais. Como é que tá mano. Então esse curso o Paradise Responde número 4. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal. Eu peço que você se inscreve no canal. Se você gostou muito. Eu peço que você compartilha a palavra com seu abdô. Compartilha a palavra cara. Pra fazer o vídeo da imagrecer. Então esse é o curso o Mário Paradise. Espero que vocês tenham gostado. E. Fui.